Tava aqui mudando os planos doido pra falar Do que eu vivi esses anos sem você do lado Baby nada disso se perdeu em vão Presta atenção Não dá pra pagar quando marcar no coração E as suas neuroses eu conheço todas Já tô ligado na sua mente louca Você é o meu mau caminho Com um pouco de carinho Me leva ao nirvana sentando devagarinho Olha essa mina dançando na pose Tá me olhando, me querendo hoje Ela quer tudo que é impossível Sabe ser incrível A melhor de todas sempre vai ser inesquecível Meus sentidos todos ao limite Ela também é parceira no crime Entorna o copo que nem sente No barzinho a gente Faz a pré na mesa e mais tarde na cama é quente É muita química dos sentimentos Se eu te falar tudo que ainda me lembrou Você vai ficar em frenesi Esquece o mimimi Só vai me ligar quando a saudade estiver aqui Nós dois somos melhores Diz pra mim o que foi Noites em love Nós dois somos melhores Diz pra mim o que foi Noites em love Love you Quero uma taça de gin Hoje você vem pra mim Mesmo que você não queira Eu tô na tua cabeça Sexta-feira você lembra Todos aqueles dilemas Todos viraram poemas E sempre que eu broto Nós vira problema Sempre que eu volto Você me xinga Tá de sacanagem Dá o papo morena Tudo que eu falo sai pelo ouvido Eu tô desouvido Você vem comigo Nós dois viajando Sei lá pro Egito Eu congelo o momento Quando tu me beia Cinto lá no peito Que isso é sincero Muita química dos sentimentos Se eu te falar tudo Que ainda me lembro Você vai ficar em frenesi Esquece o mimimi Só vai me ligar Quando a saudade estiver aqui Nós dois somos melhores Diz pra mim o que foi Noites em love Nós dois somos melhores Diz pra mim o que foi Noites em love They love you